E aí pessoal da internet, meu nome é Shinji do canal Shinji Master e esse é meu quadro chamado Tutorial Shinji Master. Neste vídeo eu estarei ensinando como resolver a tabuada do 9 de modo simples e rápido. O tutorial será dividido em duas partes. Neste primeiro método você precisará de uma folha. No meu caso eu estarei usando uma folha de tamanho A4 e uma caneta. Inicie escrevendo toda a tabuada do 9, começando pelo número 1 até o número 10. A resolução é simples. O resultado de cada linha será formado por dois dígitos. O primeiro corresponderá ao campo das dezenas e o segundo das unidades. Complete a primeira coluna preenchendo-a de forma crescente, a partir do número 0 até o número 9. Essa será a coluna das dezenas. Para finalizar, preencha a segunda coluna de forma decrescente, a partir do número 9 até o número 0. Essa será a coluna das unidades. Pronto! A tabuada do 9 está finalizada. Vamos conferir? No segundo método, Você utilizará apenas as mãos. Em primeiro lugar, escolha de que forma você irá posicionar suas mãos. Fica a seu critério a escolha da palma voltada para cima ou para baixo. Eu optei usá-la voltada para baixo. Cada dedo corresponderá a um número. Começando da esquerda para a direita, temos o número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. A resolução é bem simples. Escolha um número que você deseja saber o resultado. Por exemplo, 9 vezes 5. O dedo correspondente ao número escolhido deverá ser baixado. Todos os dedos levantados à esquerda do dedo baixado serão somados. Temos 1, 2, 3 e 4. O resultado deverá ser colocado no campo das dezenas. Agora, some a quantidade de dedos levantados que estão à direita do dedo baixado. Temos 1, 2, 3, 4 e 5. Portanto, o resultado será 40 e 5. Vamos a mais um exemplo. Eu quero saber o resultado de 9 vezes 8. Abaixe o oitavo dedo. À esquerda temos 7 dedos. E à direita apenas 2. O resultado será 72. E assim sucessivamente. Um fato interessante ocorre na multiplicação de 9 vezes 1. Abaixe o primeiro dedo. Note que à esquerda do dedo baixado não temos nenhum dedo levantado. Logo, o número decimal será zero. E à direita temos o número 9. Portanto, 9 vezes 1 é igual a 9. Dessa forma, você poderá resolver toda a tabuada. Vamos conferir? 9 vezes 1, 9. 9 vezes 2, 18. 9 vezes 3, 27. 9 vezes 4, 36. 9 vezes 5, 45. 9 vezes 6, 54. 9 vezes 7, 63. 9 vezes 8, 72. 9 vezes 9, 80 e 1. E 9 vezes 10, 90. E assim está resolvida a tabuada do 9 com as mãos. 10, 90. Gostaria de agradecer a todos que estão curtindo o canal Shindemaster. Neste mês, atingimos a marca de 100 mil visualizações. Obrigado a todos pela conquista. Na tela estarei deixando todos os meus contatos. Inscreva-se no canal para receber as atualizações dos vídeos que serão postados. Siga-me no Twitter e no Instagram. Visite o meu blog e acompanhe as minhas postagens. E não deixe de curtir a minha fanpage no Facebook. Lá estarei postando conteúdos exclusivos, como por exemplo, indicações de livros, filmes, mangás e outras coisas que acho interessante. Confira. Se você curtiu o vídeo, clique em gostei. Não deixe de compartilhar e adotar o vídeo como favorito. Caso tenha alguma dúvida, crítica ou sugestão, deixe seu comentário. Obrigado e até a próxima. Obrigado e até a próxima.